O vereador Dr. Sérgio Nechar recebeu no prédio da Câmara os filhos do pioneiro da narração esportiva no interior de São Paulo, Otávio Sesc, falecido em 2009. A família entregou um quadro com uma caricatura do pai que trouxe muito orgulho à imprensa. O quadro ficará sob os cuidados da Comissão de Registros Históricos. Para mim também foi um motivo de muita surpresa receber os irmãos Sesc, né? Nós tivemos aqui Otávio Sesc, um grande radialista, que faz parte da história da nossa cidade, né? Teve quatro filhos e eles vieram me entregar uma coisa importante para os registros históricos da nossa cidade. Um quadro meio caricatura do pai deles, né? E isso me envaidece muito e eu fiquei muito honrado. Então, estou recebendo a família toda aqui hoje e vamos então receber aquele quadro meio caricaturado, mas que vai fazer parte dos nossos registros históricos aqui. Muito obrigado por nos receber aqui. Imagina. Pai e mãe que não eram daqui, pai que nasceu em Campinas e a mãe que nasceu em Glicério. Mas os dois fizeram a vida aqui e gostavam muito dessa cidade. Sempre foram muito queridos por todas as pessoas. A mãe porque foi professora em toda a sua atividade, em toda a sua vida, mesmo depois de aposentada, ela continuou. E o pai com o jornalismo, né? Ele trabalhou com todas as rádios, nos jornais, Jornal do Comércio, Diário de Marília. Teve um jornal também, que ele foi proprietário, que era a Tribuna. Enfim, teve toda uma história ligada aqui à cidade de Marília. Então, Marília é uma cidade de imigrantes, né? Por isso que ela tem essa pujança, porque a que eu não chamo é de Piracicaba, né? Então, é uma cidade de imigrantes, por ser uma cidade nova, ela era uma terra de aventureiros, de pessoas que queriam crescer na vida, vindo de outros lugares. E por isso que ela se tornou a potência que é hoje, potência industrial, potência econômica, potência universitária. É uma cidade estudantil, médica, inclusive, de especialização. Mas muito obrigado pela recepção de vocês e pelo carinho com o pai e com a mãe. A CIDADE NO BRASIL